E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado. Eu me chamo Victor, já deixa seu like aí no vídeo, que me ajuda demais, ajuda demais mesmo a trazer novas pessoas aqui pro vídeo. Se você estiver conhecendo o canal agora, se inscreva, conheça os outros vídeos do canal, aqui trago muito react, trago muita opinião sobre futebol, convocação e principalmente do Corinthians. Então seja bem-vindo aí, vamos reagir juntos à nova paródia do Fute Paródias, Vinim, Bapê, Kane e Haaland voando na Champions. Quem vai ser o craque, paródia 10 carros, vamos lá, play. Será que o Kane vai ganhar o primeiro título dele sendo uma Champions League? Pra botar com zoom na vista e o GPS ligado, o cabelo do teu frio e o poder duplica, tipo Sansão Azulado. Mas o norueguês no arsenal tá um monstro e quer deixar seu legado. O Gunner tem gente bebê, rolo pode gaia, é claro que é válido. Tem craque, espere na pista, Antoine Grisma, acostumado às conquistas. Já botou copa no bolso, nas decisão, tem uma estrela sinistra. Na correria, tortuga atunado, fogo no pé, ora é o pig do cria. Do robozão, é fã agora, só em seguir sua trilha. O PSG vai sumir com a saída do Mbappé, hein? Pernaliza, na disputa vem forte. O Foden tá jogando muito, o De Bruyne jogando muito e o Haaland sendo o Haaland. O time do City, pra mim, é favorito ser campeão da Champions. E eu desses jogadores aí, desses quatro do títulos, eu falo no final do vídeo. Crack e fuzil, né? Desbravo plugado em alta voltagem na Champions, o bando tá fazendo a festa. E eles te, eles te pegam, e eles te, eles te macetam. Mas com o malandro, domina as manchete, e os menores do Mbappé, quem vai ser o fera? Eles te, eles te enferra, eles te, eles te enterra. O gigante bolado, que é golfeira, de ser seata, já sabe quem é. Bruta pega o Haaland, assassina, esse puto tem fulquete no pé. E nessa tropa, o tamantua vem abrindo as braçotas. E o peso da camisa, nesse menor ele até evapora. Já falei isso num short aqui do canal, que deu uma polêmica gigante no início do ano. Mas eu acho a comemoração do Bellingham chata, mano. Eu acho muito chata essa comemoração, cara. Fazer uma vez, tipo, num gol genial, beleza. É um negócio muito da hora, tipo que o Messi fez com que é o Real Madrid. Mas essa comemoração do Haaland, fazer sempre, eu acho muito chata. Pô, se eu faço um gol de Champions, eu fico maluco. Mas não me odeio por essa opinião. Respeito a opinião de vocês também. Tá aí mais uma paródia do Food Parodias. Boa demais, como sempre. É, bom, eu já dei várias opiniões durante o próprio vídeo, não é mesmo? Tipo, eu já falei muito até. Mas é, eu acho a comemoração do Bellingham chata, mas é uma ótima paródia aí do Food Parodias. E como eu ia falar, meu jogador favorito desses aí do título, entre Vini Jr., entre Mbappé, Haaland, Kane, é o Haaland. Eu gosto muito de ver o Haaland. Eu paro pra ver o City do Haaland jogar, entendeu? Ah, mas tem o De Bruyne, tem o Foden, tem o Rodri, tem o Bernard Silva. Mas o Haaland, pra mim, é um negócio especial, mano. O Haaland é coisa de maluco, ele é foda de série. Como eu não tive a oportunidade de ver a carreira do Cristiano Ronaldo desde o início, até porque eu era muito novo no início dela, o Haaland eu quero acompanhar ela o máximo que eu puder, porque eu acho que esse cara vai ser fenomenal nos próximos anos. O que vocês acham? Gostaram da paródia? Deixa o like aí, por favor, que me ajuda demais. Se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, queijo, um caranguejo, é nós. Tamo junto e valeu demais, pessoal.